Corta a língua, corta a mironga, corta a língua de falador, sua espada não é embaraço, ele é sete léguas do peito de aço. Olá Umbanda! Olá meu irmão! Tudo bem com você? Não sabia que eu ia cantar. Como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, eu sou Silvana Tchallian e sejam muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo meu irmão, caiu de paraquedas, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade. Espero que o meu conteúdo seja agregador para o teu conhecimento, seja de alguma forma enriquecedor e vamos trocar experiência. Me dá uma chance, já se inscreve aqui no canal. Para você que já é da família Devaneios, que já somos 4 mil devagadores da Umbanda, já curte, já comenta, já compartilha e já fique se questionando o porquê que eu cantei aquele ponto no começo. A gente vai falar disso ainda num próximo vídeo. Pois bem, Silvana, senhora Tchallian, sobre o que nós falaremos hoje? Sobre... não quero segurar as entidades. Eu quero que elas venham, me dominem, mas eu não consigo. Eu fico segurando sem eu perceber o que eu faço. Na verdade, a gente recebeu uma, duas, dez, vinte, trinta perguntas falando Mas família Tchallian, estão falando para mim que eu estou segurando as entidades. Eu não quero segurar. Por que cátio que eu estou segurando a entidade? O que dá para ser feito para eu não segurar a entidade? Existe o que ser feito para não segurar a entidade? E é sobre isso que a gente vai bater um papo. E o interessante hoje é que a gente vai falar sobre dois prismas, duas visões diferentes de um mesmo assunto. Então, eu vou perguntar a opinião da senhora Tchallian, óbvio, que falou que no bastidor eu falei, mas me fala o que você vai falar. Ela falou, não, põe para gravar aí que você vai saber. E eu vou falar a minha visão sobre o que vem a ser segurar ou não segurar uma entidade. Então, sem mais delongas, senhora Tchallian, segurar a entidade. E aí? É, assim, é complicado mesmo. Porque também me falavam, inclusive você, me via falando, deixa vir, deixa vir, como se eu estivesse impedindo, mas eu não estou impedindo. Por que que não vem? Não faço nada. Mas, assim, não existe uma receita de bolo, né? Faz assim, assim, assado, o que acontece? O que talvez começou a acontecer comigo, porque às vezes, claro, né? Às vezes a gente segura sem perceber. Então, por exemplo, eu tinha vontade de ficar com a mão fechada. Só que eu não ficava, porque ninguém ficava, né? Aquela coisa que você quer, você acaba se espelhando nos outros médiums, né? Você acaba, enfim. Então, aí, só que também tinha vezes que eu fechava a mão e vinha alguém e abria a minha mão. Não deixava eu ficar fechada. Então, isso tudo também acaba prejudicando o seu desenvolvimento, né? E isso prejudicou o meu também. Mas até que eu falei, não, essa vontade de ficar com a mão fechada não é minha. Eu não tenho vontade de eu vou lá fechar. Por quê? Então, eu comecei a insistir e eu fechava a mão. E tudo que eu tinha vontade, eu comecei a fazer também. E aí, aos poucos, você vai tendo mais confiança. Olha só, tem uma coisa que é fato, tá? Meu irmão, minha irmã. Você é, de fato, você pode ser o teu melhor amigo e o teu pior inimigo. Por esse caminho, dá pra perceber que quem tá no início do desenvolvimento, quem começou a incorporar, primeiro, ele tem referências na religião. Então, tem alguém no terreiro dele que ele se espelha, que ele olha, que ele admira, como exemplo de médium, de pessoa, enfim. E ele quer seguir esse caminho. Por vezes, ele acaba se confundindo, achando que a entidade dele deve fazer igual a entidade dessa pessoa que ele admira faz. Seja na incorporação, seja no bradar, seja em algum movimento que essa entidade faz. E ele acha que se ele não fizer a mesma coisa, ele não está incorporado. É uma forma anímica, aceita, perfeito, porque é uma forma de você se sentir mais confortável com a tua incorporação. Porém, entenda que a incorporação, ela é única, ela é individual. Então, é uma relação sua com uma entidade. Você com um espírito. Esse espírito que também tem a sua forma de trabalho, o seu mistério e carrega em si diferentes situações e formas de demonstrar o seu trabalho. Então, não é porque um caboclo bate no peito e brada que o teu necessariamente deve bater no peito e bradar. Esse exemplo que a Silvana deu, o caboclo que se manifesta nela, ele tem, ele fica com a mão fechada. Esse movimento da mão fechada não é da Silvana, é dele. Então, é algum mistério que ele carrega nisso. Perfeito. Só que até ela compreender isso e falar, olha, se é isso que você quer, faça. A gente entende que você está mesmo, de forma inconsciente, segurando a entidade. Tá? Então, qual que é uma dica aqui? Aquela primeira vontade, o primeiro estalo que te deu é a entidade agindo. Deixa. Aquilo é a entidade. Tudo que vem depois daquilo, já é você. Veio um reflexo involuntário na incorporação de bater a mão direita no peito. Libera. Agora, depois vem a vontade de dar tapinha na cabeça, puxar a orelha. Isso é você, não é a entidade. Tá? Então, esse primeiro movimento, o primeiro momento, a primeira intuição que pisca pra você, que aparece pra você, é a entidade. Tá? Su, o que mais que você... Fala mais sobre isso. É... Não, eu tô... Tô pensando... Não, então, mas eu acho que é mais ou menos isso. E também, às vezes, tem que tomar cuidado também, de pegar muita confiança no começo, porque ou você é inseguro, ou você é seguro demais. As duas pontas atrapalham. Porque quando você tem muita segurança, é isso que o Renato falou. Ah, então, eu tenho vontade de cacar a mão fechada, eu vou ficar. Só que daí, de repente, eu vou dar... Do nada, eu vou dar um berro aqui, que seria um umbrado, né? É a entidade, será? Ou é a sua confiança que tá muito além do que se é esperado, e você acaba soltando um grito lá, que não é umbrado. Será que isso também não entra naquela questão de, de repente, achar que eu preciso fazer alguma coisa super mega power pra mostrar que eu tô incorporado? Tipo, ah, eu vou dar um triplo mortal carpado aqui pra trás, que aí vão achar que eu tô incorporado com o super caboclo de todas as linhas, né? É, que também é... Dá pra entender, né? Porque se você tá num terreiro que todos bradam, você se sente, você se cobre e fala, eu preciso bradar. Como é que eu não vou bradar, gente? As pessoas não vão acreditar em mim. Como é que eu vou fazer? E isso entra em um detalhe importante. Se importe menos com o que o outro acha da tua incorporação. Sim, sem dúvida. Também. Aí, no momento que você tá lá fazendo o seu desenvolvimento, você tem que se entregar. Eu acho assim, antes, um momentinho antes de eu incorporar, de eu permitir, né? Eu sempre penso, Deus, tô aqui, entidades, estou aqui, meu caboclo, meu preto velho, eu tô aqui, faça de mim o seu instrumento. Faça de mim o que o senhor quiser. Aí, depois que eu tirei isso, eu falei assim, que se dane, eu quero ficar com a mão fechada, eu vou ficar. Se alguém abrir minha mão, eu vou fechar de novo, porque não é minha vontade. E era involuntário isso, porque mesmo quando a pessoa vinha e abria a minha mão, dali a pouco eu fechava de novo e eu nem percebia. Aí, eu só percebia quando a pessoa vinha e abria de novo. Eu, gente, tipo, mas se tá fechada, pra que também que vai lá abrir, né? Tá vendo que não é? Não foi uma vez. Também é complicado isso. Veja, meu irmão, minha irmã, o segurar muitas vezes tá na tua cabeça. Porque, e assim, e é louvável, e você não tá errado, porque assim, você não quer errar. Você quer fazer tudo certo. Só que, na verdade, o certo é muito subjetivo. Você não sabe o que é certo. Quem sabe o que é certo é a tua entidade com você. Então, o procedimento, no meu entendimento, que possa vir a facilitar a incorporação e a comunicação entre você e a entidade, é isso. É deixar ela, é permitir esse primeiro flashzinho que vem na tua cabeça. É saber que aquilo é a tua entidade passando. E, de novo, pouco importa pra você, nesse momento, se ela chega com o joelho no chão, os dois, se ela brada, se não brada, se bate no peito, se não bate, se o preto velho fica curvado ou não fica, se o eixo gargalho, eu não. Pra você, o que menos importa é isso agora. O que importa, pra que você tenha uma manifestação sincera, uma manifestação verdadeira, rica, de troca vibracional entre você e a entidade, é você falar assim, meu pai, minha mãe, é assim, eu não quero me meter. Resolve você. Tem até um grande irmão nosso, o Beto Angelique. Beto, beijão pra você, meu irmão. que ele fala, que quando ele incorpora, Renato, eu incorporo, aí eu vou lá pra, eu entro na minha caixinha, eu fico lá dentro quietinho, eu deixo a entidade agir. Não, pode ir reto. Eu deixo a entidade agir, ela faz o que ela bem entender. E aí, não se importe se você sente que ela vai falar um português correto, um português errado, se ela vai falar com sotaque ou sem sotaque, se ela vai falar arrastado ou não. Isso pra você agora, meu irmão, pouco importa. Isso não faz diferença nenhuma na tua mediunidade, e nem nunca vai fazer. Eu citei recentemente num vídeo nosso, que o pessoal acha, né, que pra incorporar com o caboclo tem que obrigatoriamente falar eixo, eixo, e não sei o que. É. O caboclo das sete encruzilhadas, o caboclo que fundou a Umbanda, ele falava um português corretíssimo. Porque ele se manifestava na forma do Frei Gabriel de Malagrida. É, assim como os Exus, né, tem que falar com aquela voz estranha, né. Exu não precisa falar com voz estranha, nem rosnando, muito menos falando palavrão. Não precisa. Não é isso que vai mostrar que é Exu, tá. Então, não se preocupa. Eu tive um retorno muito legal de um vídeo que a gente fez recentemente, falando da desincorporação, que não precisa, e eu vou entrar mais nesse assunto ainda, tá. Que não precisa, a entidade não vai embora, ela não vai te jogar no chão, te bater a cabeça, te machucar, te judiar, nada disso. Ela não vai fazer isso em você. Não vai. Se isso acontece com você, repense a sua vida mediúnica, faça uma autoavaliação, faça uma reflexão, proceda uma reforma íntima, verdadeira em você. A entidade jamais faz isso. E o pessoal começou a externar o que talvez tivesse guardado, no seguinte sentido, nossa, tem vezes que meu caboclo vai embora que parece que nem aconteceu nada. Ótimo, meu irmão, perfeito. E quero ver alguém falar que você não estava manifestado, que você não estava incorporado, você estava sim, e muito bem, antes de acontecer isso, do que você achar que tem que fazer um monte de Paranauê para se incorporar. Não é isso? Então, isso tudo são esses pequenos, essas pequenas modificações ou percepções que você tem que faz com que você deixe de segurar a entidade. Agora, uma outra coisa, e para completar o vídeo na minha visão, não se importe, de novo, com o que o outro falou para você. Nossa, meu irmão lá que está me desenvolvendo, que não seja o dirigente, dirigente você ouve. Ah, mas meu irmão falou que o caboclo dele, né, que é sempre assim, meu caboclo mandou falar. É sempre o garoto de recado. Mandou falar que você está segurando porque o teu caboclo quer chegar e o teu caboclo quer o Pena Verde. Cara, não se baseia nisso. Não fica travado nisso. Viva a tua realidade. Viva a tua verdade. Olha, a Umbanda, ela é linda. E uma das coisas mais belas da Umbanda é a leveza com que ela te domina. Eu sou a Umbanda. Eu transpiro a Umbanda. Eu transbordo a Umbanda. A Umbanda vive em mim. Eu vivo a Umbanda. Eu e a Umbanda somos um só. Só que isso não sou eu. Isso é eu. Isso é ela. Isso é você. Isso é todo mundo. Então se permita, meu irmão, não fique preocupado ou travado com esse tipo de situação. Tá? Eu acho que a partir do momento que você consegue virar essa chavinha de aquela primeira percepção... Hoje eu devia ter virado, né? Ah, é verdade. Não. É, já devia sim. Mas não tem problema. Vira na próxima que não é essa rua ou a outra. É... Aquela primeira... Quando você se permite ligar, né? Como é que eu vou falar? A chavinha? É, já falei, né? Quando você permite, então, virar essa chavinha, eu acho que daí as coisas vão acontecendo, vão fluindo, você vai pegando segurança... Não é uma ciência exata, não. Eu vou fechar o olho, eu vou incorporar, eu vou bater meu joelho no chão, eu vou bater a cabeça, eu vou fazer... Não é assim. Não é assim. Tá? Então, só que se você... Se na tua cabeça tiver isso encrustado, você vai fazer isso. É, vai pedindo. No momento que você estiver lá, se desenvolvendo, se você quiser fechar o olho, se sente melhor, com o olho fechado, aí abre um pouquinho para ver se não vai bater na parede. Vai pedindo, né? Fala, Poxa, eu sou um médium, eu sou um meio de comunicação. Então, meu pai, me ajuda a ser o meio e não deixa eu tomar a frente. Me envolve. Toma conta de mim, né? Deixa eu te sentindo, permita que eu vá ficando calmo. Enfim, no meu desenvolvimento, o tempo inteiro, eu ia falando essas coisas, eu ia pedindo essas coisas. Eu não ia ficar... Não, olha o que ela está fazendo. Olha que não sei o quê. Claro que logo no começo eu me preocupava com o que o outro estava fazendo. Aí depois eu vi que estava tudo errado. Se eu ficar me preocupando com o outro, eu não vou conseguir me desenvolver, né? Eu não vou conseguir. Então, depois que você passa desse estágio, você começa a pensar só em você. Dane-se os outros. Pensa só em você e vai pedindo. As coisas vão acontecendo. A hora vai chegando. E uma hora vai chegar. Nossas considerações sobre esse assunto de segurar a entidade, acho que são essas. Conta pra gente aqui nos comentários como é que aconteceu ou como é que acontece com você. Eu deixo claro que a gente... Nós não somos os donos, na verdade, nem pretendemos ser. Se eu te senti o dirigente de ser algo diferente disso do que nós falamos aqui, é ele que está correto, não somos nós. Tá? Nós passamos a nossa verdade, a nossa vivência. E... E a gente está totalmente à disposição. Então, a gente demora um pouquinho às vezes porque chega muito e-mail, graças a Deus. E a gente vai tentar. Tenta sempre responder todos. Então, se te gerou alguma dúvida, se você quer externar alguma sensação sua, alguma coisa que está guardada, alguma insegurança tua, a gente está super à disposição pra bater um papo com você. Tá bom? Deixa nos comentários o que você achou. curte, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e conta sempre com a família Tchaliã, afinal, somos todos da família Devaneios. Então, é isso. É isso. Meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Um grande, um grande, um grande, um grande abraço.